No campo de independência, enquanto o professor Elimane Soares treina a escola de independência, o Clóvis treina os goleiros, o professor Meirelles treina uma juventude belíssima de comunidade. Professor, o seu trabalho é assim, voltado para a formação de valores também nas comunidades? Sim, sim. A gente não visa trabalhar o esporte em alto rendimento. A gente, quando resolveu fazer esse projeto, a gente visou trabalhar, tirar a visão que as pessoas têm do esporte em si, ele ser um alto rendimento, é futebol, formar jogadores. Mas a nossa visão é formar cidadão de bens, pronto para atuar nessa sociedade. Você tem uma juventude, muita gente aqui, como a senhora você está treinando? Rapaz, a gente trabalha com a categoria de sub-11 e a sub-17. A sub-11 está treinando lá no campo da cadeia velha, foi onde começou o projeto. Aí aqui está o sub-15 e o sub-17, aqui tem uns 40, 30 meninos. E os seus treinamentos são quantos? Todos os finais de semana? É, no sábado, né, o sub-15 que vai começar a trabalhar na semana, na quarta e na sexta. O senhor é jovem, né? Sou jovem, graças a Deus. Você está formado em educação física? Estou me formando, estou no quinto período de educação física bacharelada. E qual o recado você dá para aquele jovem que está se formando agora, que pode contribuir, como o senhor está contribuindo, para formar valores nas comunidades de base? Sim, assim como eu tenho uma visão, né, do que é um trabalho de projeto social, os educadores físicos, os profissionais de educação física, que façam mais trabalhos como esse, né, de formar cidadãos de bens, né, de criar projetos sociais, futsal, futebol, vôlei. Tem várias atuações, né, que a gente pode atuar. E para o futuro governo, que obviamente tem que se preocupar com essa juventude, o que você propõe para eles, para colocar no seu plano de governo, já visando essa juventude? Eu acho que em si o governo tem que valorizar mais o esporte, né, valorizar mais o trabalho social. Há muitas escolinhas, não só a minha, né, há muitas escolinhas que precisam de ajuda do governo. Nós não temos nenhum recurso de governo de nada. A gente é que faz o nosso projeto social mesmo, a gente que desenvolve, a gente que tira dinheiro do bolso. E eu acho que falta mais apoio do governo, da prefeitura. Isso é uma sugestão para que esse pessoal que vai governar o estado futuramente já coloque no seu plano de ação esse tipo de matéria, né? Sim, sim, isso é muito bom. Porque a gente não trabalha para tirar a criminalidade, mas também tirar o foco deles de futuramente ser um criminoso, né. Porque mesmo a gente fazendo esse projeto, tem uns que vão se envolver com criminalidade, mas a gente está fazendo a nossa parte, né, a gente está fazendo o nosso papel, de tirar a atenção deles de droga, de vício, de bebida, desse mundo de criminalidade. Obrigado, meu irmão, sucesso aí, que esse garoto você realmente descobre valores éticos, morais e cidadãos. Isso. Obrigado, viu? Um abraço.